Muito boa tarde, presidente Marcelo Lanzarim, colegas vereadores, distinta plateia que nos acompanha aqui, a quem nos assiste em casa, meu muito boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de falar, Ito, de um assunto que é importante, que precisa reforma, mas não só essa escola precisa reforma. É claro que todas as escolas que estão passando por dificuldades, inclusive até na sua estrutura, onde estão levando ponto em risco a integridade física dos professores e dos alunos também precisam de reforma. Estou falando, venho hoje falar aqui da escola militar de Blumenau Feliciano Nunes Pires, o antigo Pedro II, para quem conhece, que foi fundado em 1924, que daqui a mais cinco anos vai estar completando 100 anos de fundação. É claro que precisa de reforma, tem que ser reformado, mas venho aqui falar, vereadorito, da escola Aura Perpétua Gomes, que não tem licitação e não tem verba para ser feita em caráter de emergência esse ano. Queria, com a Arisa, soltar essas fotos ali, da escola estadual, Aura Perpétua Gomes. Estivemos lá esse ano, fazendo uma visita no dia de chuva, gente, balde dentro da sala de aula, goteira para tudo quanto é lado, certo? Os alunos não têm, olha só, goteira em cima da fiação, em cima do som, pode passar, olha ali, olha o chão, cheio de balde, e essa é a escola estadual Aura Perpétua Gomes. O telhado podre, olha ali as goteiras chovendo por tudo, como que o aluno vai sair para fazer, olha só a situação da escola, pintura mal feita, telhado, enfim, num completo abandono. Precisa, sim, também, em caráter de urgência, essa escola ser reformada, minha gente. Venho aqui até dizer que o deputado estadual também já fez um requerimento, que o Ito depois vai falar, também fizemos requerimento solicitando ao senador Jorginho Melo para que interfira, para que a escola também venha a ser reformada de caráter emergencial, para que não fique a Deus dará, e não só ao abandono, como ela está abandonada, mas sim colocando em risco a integridade física dos alunos e dos professores. Com o maior prazer, Ito. Vamos ouvir, então, com autorização do orador, em aparte, o vereador Ito. Vereador Zeca Bombeiro, quero que seja solidário a esse tema do Ouro Pepeuta Gomes. Nós estivemos presentes lá, entregando uma moção pela passagem do aniversário do colégio, conversamos com a diretora, conversamos com os alunos, fizemos todo o encaminhamento dentro das nossas possibilidades. Inclusive, após isso, vereador Zeca Bombeiro, a secretária de Norais teve uma feijoada lá no próprio colégio, e eu indaguei a secretária, e ela me passou a informação que seria uma das primeiras a ser reformada. Me estranha hoje você trazer essa notícia, mas vamos sim cobrar dos deputados que tentem articular junto à secretaria que resolva esse problema. Acho que é prioridade. Temos que, sim, a Ouro Pepeuta Gomes tem história e não pode ficar nessa situação. Parabéns por trazer esse tema. Muito obrigado, vereador Ito. Eu queria mesmo que você falasse isso, porque você esteve comigo lá, você e o vereador Jovino também. E nós ficamos, sim, de ficar em cima da secretaria de Educação do Estado e do Governo do Estado para reformar essa escola também. A gente quer, sim, que essas escolas que estão atendendo bem a comunidade e que realmente os professores já fazem aquém do além do que podem pelos alunos e pelo ensino fundamental, nós queremos também que tenham bons olhos da secretaria do Governo do Estado, com certeza. Pedimos, como eu falei para o senador Jorginho Mello, que interfira também junto à Secretaria de Educação do Estado para que essa obra venha a ser reformada em caráter emergencial. Depois eu queria, com a Alice, soltar essas fotos ali, que hoje perdemos um guerreiro na política, um amigo, uma pessoa que também fez parte da secretaria do nosso vice-prefeito Mário e agora prefeito Mário Hildebrandt, o nosso amigo Carlos Lang, veio a falecer, com grande pesar, que eu venho trazer essa notícia triste, com certeza mais uma perda do mundo político e do cenário das secretarias de Blumenau. Morre o nosso amigo aí, Carlos Lang, meus sinceros votos de pesar a toda a família, aos amigos, aos colegas, aos irmãos, com certeza Lang deixou um legado e um bom trabalho também por Blumenau. Com o maior prazer, vereador César João, sim. Ok, vamos ouvir então com autorização do orador, em aparte o vereador César, sim. Vereador Zeca Bombeiro, queria cumprimentá-lo pelo inteiro teor do seu pronunciamento, mas especificamente no que trata do passamento do nosso querido Carlos Lang. Ele foi meu aluno, aluno exemplar, eficiente, dedicado, responsável e na sua vida profissional ele aplicou todos esses princípios que ele já tinha quando jovem. É uma perda lamentável e vamos rezar para que a família possa se confortar. Vossa Excelência tem experiência disso? Deus é grande, Deus é grande, Deus há de iluminá-los, abençoá-los e fazer com que ele supere esse trânsito. Obrigado, vereador Zeca Bombeiro. Você falou bem, amigo e professor César, sim, orar para que a família tenha força e que realmente, com certeza, ele está num bom lugar. Meus sentimentos a toda a família e todos os amigos do nosso amigo Carlos Lang. E depois falar da educação no Brasil. A coordenação de aperfeiçoamento de pessoa de nível superior, o CAPS, anunciou o corte em bolsa de mestrado e doutorado, de tal maneira que nenhum novo pesquisador será financiado este ano. Nenhum novo pesquisador será financiado este ano. Vocês imaginam só o tamanho do corte, Adriano. E o absurdo que é isso, nós temos pessoas se formando, pessoas fazendo mestrado, pessoas fazendo não só o nível superior, mas sim ele tendo mestrado, doutorado, de tal maneira que não será mais nada pago pelo governo federal. Com o maior prazer, Adriano. Vamos ouvir, então, com autorização do orador, em aparte do vereador Adriano Pereira. Doutor Zeca, quero cumprimentá-lo. Os cortes, os anúncios, infelizmente as notícias são terríveis, na área da educação, principalmente em várias áreas, mas na área da educação está sendo terrível. As manchetes, as notícias, com risco, inclusive, aos nossos institutos federais, às universidades, do nosso estado de Santa Catarina, e não só de Santa Catarina, mas do país. E a gente tem acompanhado a angústia, o sofrimento de pais preocupadíssimos com o futuro dos seus filhos, com a incerteza dos seus filhos, que dependem do acesso aos campos, aos institutos, às nossas universidades públicas, realmente é terrível essas notícias aí. E não bastasse isso, não só na área da educação, se tenta maquiar dados com relação ao desemprego, à crise do nosso país, mas não dá. Hoje o anúncio de uma empresa Souza Cruz fechando aqui no município de Lumenau. Quer coisa mais concreta do que a imagem do desgoverno que está acontecendo aí? Quer imagem mais concreta do que aqui no nosso próprio município? Está aí as notícias e não é fake news. Obrigado. Eu queria até que o Ari soltasse... Presidente, devido aos quatro, a parte, mais quatro minutos. Vereador Zeca, mais três minutos e meio. O senhor tem 30 segundos a quatro minutos para concluir o seu pronunciamento. Obrigado. Ari, eu queria que você soltasse as fotos ali do que o Adriano acabou de falar, da Souza Cruz. Sim. Fundada em 1946 na Rua Amazonas, no distrito do Garcia, a Souza Cruz encerrou hoje suas atividades. Aí está ela, Adriano. Era assunto da minha pauta também. A Souza Cruz encerrou hoje suas atividades. Nesta terça-feira, em Blumenau. Durante todo o dia, os funcionários estão sendo avisados sobre o fechamento da empresa. E como funcionária, o processo de desligamento da Souza Cruz é uma das principais indústrias de cigarro do Brasil. É a principal indústria de cigarro do Brasil, minha gente. A Souza Cruz encerra, nesta terça-feira, dia 3, as atividades da usina Blumenau. Então, quero dizer para vocês que mais uma empresa, mais desemprego, mais desemprego, com certeza, Adriano, para Blumenau, mais pai de família, indo atrás de emprego. E a Souza Cruz, a partir de hoje, realmente encerrou suas atividades em Blumenau, uma das maiores empresas de cigarro, com certeza, do Brasil. E quero depois falar também, já que todo mundo falou da vice-governadora, e falou do governador Carlos Moisés, quero dizer para vocês que já estamos com nove meses, nove meses que o governador está lá. Ainda não deu tempo para ele vir em Blumenau, Adriano, Ito, César Sim, Lanzarim, ainda não deu tempo para ele vir em Blumenau. Mas mês que vem o Bolsonaro está aí. Vai vir aí o Bolsonaro na Oktoberfest, todo mundo sabe, daí ele vai vir, daí ele vai vir, poxa, mas ele está aqui do lado, será que não deu tempo, não daria tempo para ele vir antes aqui, realmente tomar não só conhecimento e agradecer os votos que ele recebeu, que deu mais de 70% dos votos dos blumenauenses, mas sim dizer que o governo do Estado está à disposição desses guerreiros blumenauenses, desse povo trabalhador e ordeiro. Será que ele não poderia vir aqui falar isso para o povo de Blumenau? Será que ele não poderia ter vindo no aniversário de Blumenau, nem ele nem a vice-governadora? E quero falar para vocês que as informações não são corretas de 300 mil em seis meses, não são corretas. Eu vou fazer uma conta para vocês aqui. 12 policiais militares, ela tem 12 policiais militares que trabalham na segurança dela, certo? Com ela. 12 policiais militares a 4 mil cada um, dá 50 mil por mês. Isso vezes seis meses, já dá 300 mil. Já dá 300 mil, gente. Tira o jardineiro, tira o telefonista, tira o custo da casa, tira o César, sim, é um engodo aquilo ali, uma enganação. Eu fico com pena quando eles enganam o povo assim, e o povo faz de conta que não está vendo, ou fecha os olhos. Eu não sei se o povo está tudo, se eles deram soníforo para o povo, o que aconteceu, que ninguém fala nada agora. Agora ninguém se revolta, ninguém pula, ninguém degladeia, ninguém fala nada, vereadores. Engraçado para isso está todo mundo com soníforo, está todo mundo sonâmbulo, ou ninguém acordou, ou será que isso é um sonho? Gente, não deixe enganar, só os 12 policiais podem fazer a conta, podem pedir a folha de pagamento de um sargento, de um subtenente, certo? De dois soldados antigos, de um oficial que tem lá. Passa, passa de 300 mil em seis meses, só os policiais que estão lá trabalhando efetivamente com ela. Não estou criticando os policiais, não. Estou falando da enganação que estão fazendo com o povo. Porque os policiais de Santa Catarina trabalham muito bem, obrigado, fazem um trabalho muito bom, inclusive, para a nossa sociedade e pela segurança do povo catarinense. Não estou criticando os policiais. Estou falando da enganação, sim, que eles estão fazendo com o povo de Santa Catarina. Só os 12 policiais em seis meses dá os 300 mil, pessoal. Só os 12 policiais. Então eles gastam muito mais, tá? Ali vai mais de um milhão a cada seis meses. Mais de um milhão a cada seis meses. E aí a saúde não tem dinheiro, a educação não tem dinheiro, nada tem dinheiro, né? Poxa, essa é a nova política? Não, essa é a nova enganação da política, a nova mentira da política. E acredite quem quiser. E fico triste para esse governador ser oficial do Corpo de Bombeiros, e não respeitar o povo catarinense. O oficial do Corpo de Bombeiros não respeitar o povo de Santa Catarina. Isso é o que me deixa triste. Muito triste, por sinal. Porque eu sou bombeiro, mas sou bombeiro sim, respeito com certeza todo cidadão blumenauense, catarinense, brasileiro, com certeza. Seria isso nessa tarde. Muito boa tarde a todos. Então, vamos lá.